Música Trem do Choro comemora 10 anos de música e resistência nos vagões da Central do Brasil e recebe homenagem na Alerj. O evento que foi criado a partir das rodas de choro na Praça Ramos Figueira, em Olaria, zona norte do Rio, leva cultura e história para a população. Sempre no dia 23 de abril, os vagões são tomados por músicos, cantores e ouvintes, que embarcam no trem da Pataforma 13 às 11 horas e 9 minutos na Central do Brasil e vão até a Estação de Olaria, bairro onde viveu Pixinguinha, criador e maior expoente do choro. Para a idealizadora do projeto, Senira Santos, celebrar os 10 anos do Trem do Choro é também celebrar a ancestralidade negra que deu origem ao gênero. Eu estou muito feliz de estar aqui com as deputadas, a Zeidã e com a Dânia, com esse reconhecimento. Ah, e outro fato que eu gostaria de falar, que ninguém toca, que é importantíssimo, né? Pixinguinha negro, Joaquim Calato, que foi o percussor do choro negro, Chiquinha Gonzaga negra, e ninguém fala isso, né? E ninguém fala isso. O choro, ele é negro, né? Ele é a junção de aspectos musicais europeus com africanos. Daí surgiu o choro, né? Então a gente também tem mais essa marca, né? Eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Sobre a riqueza do povo preto. O Trem do Choro é fruto de um trabalho social que é desenvolvido em Olaria, através do Instituto Cultural 100% Suburbano, que tem o objetivo de trabalhar a musicalidade entre jovens e idosos do bairro. O presidente do Instituto, Luiz Carlos Nunuca, falou sobre os projetos realizados pela instituição, como o Viradão Cultural e a Orquestra Jovem. E o 100% Suburbano, a instituição, ela tem um trabalho lá em Olaria, a partir de 2011, porque a nossa preocupação é que saísse um pouco, um pouco não, saísse muito, né? Das páginas policiais Olaria, e entrasse para as páginas culturais. E a gente consegue isso em 2013, né? Criando, ajudando a criar, né? Esse movimento cultural denominado Trem do Choro. Mas o 100% Suburbano, ele não fica só nisso. O 100% Suburbano, ele tem atuações dentro do território, né? E que essas atuações, ela está cada vez mais se expandindo, tá? Agora nós estamos fazendo um projeto, tem um projeto agora que nós vamos criar uma orquestra com 50 jovens, né? Vamos fazer também um trabalho que é com 30 idosos, que eu também me incluo, né? Que é o Passe Arte, que está desenvolvendo um trabalho com relação à memória, tá? Porque você tem, né? Daqui a pouco eu esqueço do que eu falei, tá? Então a gente precisa estar sempre exercitando a memória. As moções foram entregues pelas deputadas Zeidã e Dani Balbi aos representantes dos grupos que costumam se apresentar no Trem do Choro. O Trio Julho, o Choro Novo, a Associação do Movimento de Compositores da Baixada Fluminense e o Espaço Casa Silva. Para as parlamentares, fazer esse reconhecimento também é uma forma de homenagear e de impulsionar o trabalho dos verdadeiros fazedores de cultura do Estado. Muito importante a gente estar aqui hoje celebrando isso. A gente tem a representatividade aqui da cultura suburbana, mas mais do que isso é uma homenagem aos músicos, a homenagem a uma categoria e uma simbologia musical que é de primeira qualidade, do qual faz parte da nossa cultura carioca, assim como o samba, né? O chorinho é um patrimônio histórico nosso. E além disso, fortalecer cada vez mais a categoria das trabalhadoras e dos trabalhadores músicos, que é uma luta, inclusive, acho que de modo geral da nossa mandata, mas do campo popular e democrático, né? Então é muito importante. E fora isso, o choro é muito enegrecido, né? Pixinguinha, enfim, é muito feminino também. O choro é talvez um dos ritmos populares brasileiros mais democráticos, né? E aí eu acho importante culturalmente, simbolicamente, marcar a presença deles aqui na Casa Legislativa através dessa sessão solene. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho